Música Estamos de volta com o programa Na Mira, muito obrigado pela sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e pelo Facebook. São 10h56 e olha só, dois homens não identificados foram executados na noite desta última quarta-feira lá no bairro do Parque das Laranjeiras. Quem tem os detalhes é a nossa querida Babi, na tela do Na Mira. O crime aconteceu na avenida Barão do Rio Branco, no bairro Parque das Laranjeiras. As vítimas, dois homens de identidade não revelada, estavam paradas, estavam sentadas em cima de uma motocicleta, conversando com uma amiga em um ponto de ônibus. Quando um carro surpreendeu esses dois homens, porque os ocupantes começaram a atirar contra eles. Um deles ainda tentou fugir, correu e se escondeu dentro de um residencial, mas ele já havia sido atingido. O outro acabou ficando jogado no chão. Os homens, achando que esses já tinham sido atingidos, já tinham morrido, fugiram do local, inclusive sem serem identificados. O serviço de atendimento móvel foi acionado, esteve no local, prestou ali o primeiro atendimento. Os dois homens foram encaminhados para o hospital e estão com estado de saúde estável. A polícia civil agora investiga o caso para tentar descobrir a motivação e também quem cometeu esse crime. Volto com você. Muito obrigado, Bárbara Mitoso. E olha só, minha gente, um homem que matou um índio a pauladas em dezembro de 2019 e o Leote não trocou a câmera? Tá certo? Já está na cadeia. Vou esperar o Leão voltar para a câmera, meu diretor. Porque eu vou esperar... Isso, Leão, obrigado, viu? É isso mesmo, um homem que matou um índio a pauladas em dezembro de 2019 e está na cadeia. Foi preso pelo crime que ele cometeu. O Wanderlei Modesto tem os detalhes aqui na tela do Namira. Décimo primeiro distrito integrado de polícia, o bairro é coroado e o delegado aqui é Antônio Rondon. A polícia vai falar a respeito da prisão de Alex Júnior Melo Ferreira, de 28 anos de idade. Este rapaz, conhecido como Gago, ele está sendo acusado suspeito e já foi preso pelo homicídio de um índio de 40 anos de idade, o Humberto Peixoto Lemos. Lemos, o crime aconteceu dia 2 de dezembro de 2019, aqui na Avenida Cosme Ferreira. E a gente vai agora conversar com o delegado Antônio Rondon, que tem mais detalhes a respeito da prisão deste cidadão em Frator. Ele foi encontrado num kitnet, estava residindo com a sua mulher e uma filha. Ele até se escondeu no armário, tentou se esconder lá da equipe dentro do armário, a gente localizou ele. E ele está contribuindo para as investigações, já está informando aqui outros possíveis coautores, mas já narrou toda a dinâmica do fato. Em relação a quem diz a motivação... O índio morreu apaulado, a motivação tem a ver com uma festa que a vítima teria realizado no dia 30 de novembro, na sua residência. E o som dessa festa teria irritado, além da vizinhança, alguns traficantes da área. Então, o traficante apontado como líder dessa área em que ele residia, convocou esses soldados do tráfico para que advertissem a vítima, para que seguisse as regras que fossem impostas por esse traficante. Então, a vítima meio que se rebelou com isso, quando ela foi indagada, abordada por esses soldados. Durante a coletiva, o delegado Antônio Rondon disse que não somente o Alex participou desse crime. Tem mais pessoas envolvidas nesse crime e a polícia está investigando. Se você não quer que o seu nome apareça, não deixe que o crime aconteça. A eximação de Pedro Paulo, reportagem de Vandanechley, Modesto, Homem do Sapato Azul, agradecendo a Lana Norado, da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar, para o programa Namira. São 11 horas da manhã e o programa de hoje vai terminando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência, você que me assistiu pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui de volta. Mas você já sabe, a partir das 10, tem na mira na tela da TV em Tempo. E olha só, fique tranquilo, não faça nada de errado. E ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira.